Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá o tempo aí? Porque aqui tá quente. Hoje é dia 20 de janeiro de 2022. Gente, eu vou fazer com vocês um pudim de pão simples. É a minha moda. Nada extraordinário, né? Porque deve ter muitos pudins de pão parecido aí. Mas é a minha moda. Aí eu quero passar pra vocês, tá bom? Vou lá pra pia e mostrar pra vocês rapidinho os ingredientes, que são rapidinhos também pra fazer esse bolo. Vamos lá? Então, olha só. O pudim de pão eu vou fazer a minha quantidade. Aí se vocês quiserem fazer pra vocês menos, é só fazer a divisão. Aqui eu tenho, nessa bacia, um, dois, três, quatro, cinco, seis pães, sendo que o sexto é pão de forma, que eu também pus aqui de molho. Então, o que que eu fiz? Peguei, pus água pra hidratar o pão, pão amanhecido, mesmo estando duro. O que que eu faço? Quando vai sobrando os pãezinhos, eu ponho na geladeira, porque dura muito tempo. Quando eu vejo que já tem uma boa quantidade, aí eu faço um pudim ou um bolo de pão, né? Então, esse aqui é um pudim assado. É esquisito mesmo, ele não fica bonito, mas é bom. Pra quem gosta, é bom. Então, eu pus aqui, ó, tá vendo? Tem bastante água. A gente põe até cobrir. Tá todo molhado e melecado. É assim mesmo. O que que a gente vai fazer agora? A mão, tá lavada. Com a mão mesmo. Pode pegar com colher, com mão, pegar os pães e botar numa peneira. Então, vamos lá, rapidinho. A gente vai pegar os pães pra escorrer esse excesso de água. É uma receita assim mesmo, né? Mas é assim mesmo. Quando é o pudim de pão, a gente põe tudo no liquidificador, né? Esse aqui não. Então, tá. Tá aqui, né? A peneira grande. Se não tiver uma grande, vocês vão pôr no forro. E a gente vai apertar esse pão pra tirar esse excesso de água. Vamos lá? Deixa eu jogar aqui. Vou apertar. Eu não tô com as duas mãos aqui pra poder pegar no celular pra ficar melhor. Então, eu vou fazendo como der aqui, tá bom? Se eu tivesse sozinha sem gravar, eu já faria mais fácil, né? Ia lá pra pia. Mas aí, se eu for lá pra pia, eu vou ter que mexer o celular, parar o celular, mudar a posição e não dá. Então, olha, tá saindo água, tá saindo água. Uma água meio esbranquiçada, que é a farinha, o fermento do pão, né? Então, ele fica assim. É um serviço com a mão. Quando a gente faz pão caseiro, a gente mexe com a mão pra modelar o pão, né? Aqui nessa receita, a gente mexe com a mão pra desmodelar, pra deixar... Então, tá. Ó, até quanto que espreme? A tirar o excesso. A gente ainda vai deixar a água aqui dentro. Porque não dá pra também espremer tudo pra sumir a água, não some. Eu vou mostrar agora como que a massa fica. Vou jogar essa água. A massa fica assim, ó. Tá vendo? Mole, mas firme. Não encharcada. Com a água, mas não encharcada. Agora, eu vou quebrar essa massa com a minha mão. A gente vai só pra pisotear. Você quer fazer com garfo? Pode, né? Às vezes, por exemplo, se a pessoa vai fazer... Tem gente de fora que fala, mas será que a mão tá limpa? Minha mão tá limpa. Então, a gente vai só pisotear assim, né? Com a ponta dos dedos. Pra quebrar toda a massa. Só pra separar mesmo. Ela é uma massa meio grosseira, né? Quando a gente bate num liquidificador, a massa fica mais lisinha. Essa aqui já é uma massa mais grosseirinha. Com uns pedacinhos, né? E outra coisa, eu não tirei a casca, né? Vocês viram que ficou toda a casca do pão. Pronto. Deixa eu passar uma agulha na mão. Então, aqui eu já dei uma amassada. Olha aqui. Viu? Ficou com pedaços. Mas, ó, vocês veem que tá bem molhada, mas não tem encharcamento nenhum. É assim o ponto que vai fazer. Tá bom? Agora aqui a gente vai acrescentar. Uma xícara cheia de açúcar. O meu açúcar cristal. Você vê que ainda tem um pouquinho pra encher na borda. Se for um açúcar comum, refinado, enche bem. Porque, se isso é comprovado, eu não sei. Mas sempre acho que o açúcar cristal adoça mais do que o açúcar refinado. Vamos juntar. Aqui tem três gemas, aliás, três ovos e duas colheres de margarina. Já puse junto aqui, né? Vai tudo aqui, ó. Três ovos, duas colheres bem cheias de margarina. E agora a gente vai mexer. Pode botar o fermento também. Uma colher de sopa de fermento em pó químico. E agora a gente vai mexer. Vou pôr tudinho, tá? Eu tô pegando um fuê, que é melhor do que ele. Mas você pode pegar um garfo, caso você não tenha, tá bom? Eu vou dar uma pausinha só pra eu ficar aqui misturando. Porque senão vai ficar aqui um minuto, minuto e meio fazendo a mesma coisa. Já veio. Pronto. Eu já mexi. Fica assim, né? A massa, tá vendo? Ela fica toda engrumadinha. Normal. Você acha que eu fiquei mesmo um minutinho só batendo com o fuê? É só pra mexer e até quebrar um pouco mais a massa. Depois eu vou colocar numa forma toda caramelada. Já ia falar untada, né? Untada não. É caramelada. Deixa eu ver que caiu massa aqui. Tá? Normal também. Não tem segredo. Aqui eu coloquei mais ou menos meia xícara, um pouco mais de açúcar. Não, quase uma xícara. Mas só que não é muito cheio. Senão fica doce demais. E um pouquinho de água. Um quarto de xícara. Mexi bem. Depois põe no fogo e esperei caramelar. Vai pro forno desse enfeito. Sem banho-maria e sem cobrir. A gente vai colocar aqui dentro a massa. E como eu tô gravando no celular, então eu não tenho condição ou não sei fazer com que eu mostre o bolo assado. Eu não sei ainda. Também procurei saber se faz isso. Eu acho que não. É só em câmera. Câmera mesmo, não celular. Então o que eu vou fazer? Assim que o bolo estiver assado, eu vou tirar uma foto. E aí, essa foto que vocês estão vendo do vídeo, já é o próprio bolo. Tá vendo? Tá aqui. Coloquei aqui dentro, na forma caramelada. E vai pro forno normal, forno pré-aquecido. No meu eu ponho o forno alto. Se você tiver um forno muito quente. O meu forno, acho que o alto deve ser 200. Não vai mais que isso. Não sei os modernos se vai mais quente. Tá bom, gente? Então é só isso. Espero que vocês gostem. Não é difícil, é fácil. Os ingredientes também. Bom, vou lá botar no forno. Pera aí. Pronto. E é isso aí. Tchau.